Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like, ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de Dai Ferreira, que voltou a causar nessas últimas horas. Pois é, Brasil. No Instagram, ela postou lá os filhos e a sobrinha brincando, tomando banho, naquela banheira, na casa dos sogros. E gente, no seguinte, Stories, olha o que ela colocou. Ontem, a Teté estava aqui também. Tá faltando você, Bia, e coração partido. Aí eu vou te falar, né gente? É uma falsa animais, pois é. A Sol foi bem direta e reta, quando no vídeo da separação, ela deixou bem claro que ninguém, Absolutamente ninguém da família do seu ex entrou em contato pra saber, ao menos, como a Bia estava. Agora que a Sol está de boa na lagoa, seguindo em frente firme, né? Aí agora, só faltava a Bia. Aham, sei. Menos é mais, para que tá feio. E é tanta, mas tanta falsidade, gente, que a cara dessa Dai aí nem treme. E bora falar também do babado da rifa. Minha titioquinha deixou lá no meu direct que ela respondeu sobre a rifa. Pois é, quem tentoba tem medo, não é mesmo? Depois do vídeo de ontem que eu falei, gente, pras pessoas entrarem em contato com ela, caso ela não respondesse e procurasse seus direitos. Não é que, coincidentemente, ela resolveu responder, gente. Eu fico passada e engomada. E antes de tudo, vou agradecer às minhas titioquinhas, gente, que vocês arrasam demais. Então é isso, gente. Minha titioquinha me mandou a resposta dela no último vídeo, nos seus comentários. E foi esse aqui, Brasil. A inscrita deixou o seguinte. Por favor, Dai, gostaria de saber como está o andamento da rifa. Vocês nunca mais tocou no assunto. Mandei várias mensagens pra você no Instagram. E você não me retorna. Por favor, me responde. Muito obrigada. E a Dai, gente, respondeu, né? Pois é. Amor, depois que terminar de vender todos os números, faremos o sorteio. Estou dando um tempo de falar porque estavam denunciando o canal pra nos prejudicar. Mas é, gente. Se estão denunciando o canal, tem um Instagram para falar, né? E por que não respondeu? A inscrita lá quando chamou no direct. Menos é mais. Para que tá feio. Me engana que eu gosto, né, Dai Ferreira? Pois é, gente. Respondeu por medo. Agora você, que comprou a rifa, tem direito de pedir, sim, seu dinheiro de volta, pois ela não estipulou uma data. Pois é. Então, já que não foi estipulada, ela está esperando vender todos os números que nem 2050 vai ser vendido. Então, não saberemos se estaremos vivas. Até lá, né? Aconselho a pedir seu dinheirinho de volta, porque vai acabar no prejuízo. Então é isso, Tietchanquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E aí